O melhor amigo do homem de hoje, profissão cachorro, vai arrebentar você, com certeza. Nós estamos no centro da cidade de São Paulo, na Praça 14 Pis. E aqui vivem muitos moradores de rua, né Camila? Isso mesmo. Não só humanos, mas também caninos. Essa moça, Camila, que é veterinária, já conhece de outros carnavais, o projeto que ela apoia aqui, de sensibilização, é de arrebentar. Hoje nós vamos conhecer, no Profissão Cachorro, o cão companheiro, o cão companheiro do morador de rua. A gente já tem acompanhado, durante alguns meses, alguns cães que são puro exemplo de dedicação. Bichos que surpreendem mesmo, e reforçam a máxima de que são mesmo os melhores amigos do homem. E o que dizer, então, desses animais que perambulam pelas ruas das grandes cidades? Animais que encontraram nos moradores de rua a companhia para a vida. Uma relação de total fidelidade. Nós estamos na Praça 14 Bis, onde as pessoas passam, vêm e vão, e não percebem, além da praça, que existe algo pulsante vivo aqui. Pessoas e animais se juntam para tentar sobreviver de uma forma digna. O Alexandre e a Sara vivem ali, acompanhados não só de cães, tem gatos no pedaço também. O casal conta com o apoio do pessoal que integra um projeto que abriu os olhos para esses moradores de rua. Todo esse projeto começou com esse sujeito que reparou nessas pessoas que a gente não repara no nosso dia a dia, e reparou que essas pessoas têm companheiros que muitas vezes, cara, eu vou falar uma coisa, esses caras aqui, esses caras alimentam o animal com o que eles têm para comer, eles dividem a comida deles com o animal e muitas vezes deixam de comer para o cachorro comer. É verdade ou não é? É verdade. Edu Leporo reparou nessa situação, passou, olhou, e como é fotógrafo, clicou. E ele começou a clicar, 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 por toda São Paulo, é isso? Exatamente. E isso se tornou um livro. Isso tem três anos, gente, que eu passo por São Paulo. Olha o livro aqui. Olha que bacana. Moradores de rua e seus cães. A intenção desse grupo de pessoas é fazer com que essas pessoas invisíveis tornem-se visíveis. Vou mergulhar um pouco agora com esses sujeitos aqui, que são esse casal, que estão de mão dada o tempo todo. E me conta um pouco quem são os companheiros de vocês. Você tem cachorro e gato aqui? Vai ter cachorro e gato. Ao todo, o casal cuida de três gatos e cinco cachorros. Quem é aquele cachorro? É cachorro ou cachorra? Esse aqui é o Rex. É o Rex. Ele foi castrado hoje. Ah, ele foi castrado? Esse é outro trabalho que o grupo que a Camila está envolvida, como eles são veterinários, também vão entrar nessa castração. É importante castrar os animais, né? Vamos pegar de rua. Tudo abandonado. Exemplo de cumplicidade. Os animais são companhia para o casal e a Sara e o Alexandre não medem esforços para dividir o que tem. A hora que eu saio com essa jabiraca aqui, ó, pra trabalhar, pra poder fazer o que eu posso pra eles. Eu absolutamente confesso que eu também sou uma das pessoas que passa aqui e nunca olha pra essa situação. E é, agora você vê, é... Bate, ó. Eu tô meio lixo. Meio lixo, nós moramos na calçada e tudo, mas é tudo. Ai, ai. Eu me incluo nas pessoas que passam aqui e absolutamente não percebem o que tá acontecendo. Não apenas olhar, mas fazer, agir. Uma corrente do bem para mudar. E esses caras aqui, estão ajudando alguma coisa? Tem que, tem que... É, eu tô vendo uma ração Bauau aqui. Eu quero agradecer a Bauau, dizer que a Bauau pode fazer muito mais e vai fazer. A ideia é essa. Unir esforços para ajudar no dia a dia de moradores de rua. Tanto homens quanto bichos. A Miria trabalha com a tosa de animais e também se juntou à turma. Ela distribui as caixinhas dela nos pet shop para receber doações. Tá escrito o quê pra gente saber? Tem? Tá escrito projeto moradores de rua e seus caras. Projeto moradores de rua e seus cães. Encontrou uma caixinha? O que você espera receber lá dentro? Ação, coleira que não usa mais, remédio, medicamento que ainda tá com prazo de validade que dá pra reutilizar. Brinquedo. Brinquedo. Você aí do seu estado pode estar fazendo a caixinha, imprimindo as fotos do projeto e recolhendo esse material e distribuindo aí mesmo, na tua cidade, para os moradores de rua da sua cidade. Para essa corrente do bem, o importante é aumentar cada vez mais o número de gente que gosta de gente e que cuida de bichos. Pode procurar esse pessoal, eles estão precisando. E vamos abrir os olhos. Eu abri hoje, cara. Deixa eu dar um abraço pra você. Vem, vem cá. Vocês são ótimos, cara. Não, eu quero... Alexandre e Sara, eles têm nome, ok?